Curioso Eu estou pra Saber se vou Se mudou, pois Eu estou preso No mesmo instante Preso Ao mesmo romance Sem cego Eu me sinto Nas pontas dos pés Me segurando Me olhando em frente Ao meu espelho Quem sou eu? Eu tenho medo Como um cimento Como um cimento Como um cimento Eu faço tudo, tudo Sem me arrepender Faço tudo por você Como um cimento Como um cimento Eu faço tudo, tudo Eu faço tudo, tudo Sem me arrepender Faço tudo por você Espelho, espelho meu Estou querendo a perfeição Eu quero ela agora Aqui dentro do coração Cantando pelo Cantando pelo Espelho, espelho meu Estou querendo a perfeição Eu quero ela agora Aqui dentro do coração Cantando pelo Cantando o Oh, oh Oh, oh Oh, oh Como um cimento Como um cimento Como um cimento Eu faço tudo, tudo Sem me arrepender Faço tudo por você Como um cimento Como um cimento Como um cimento Como um cimento Eu faço tudo, tudo Tudo sem me arrepender Faço tudo por você Sem fôlego Eu me sinto Nas pontas dos pés Me segurando Me olhando em frente Ao meu espelho Quem sou eu? Eu tenho medo Como um cideneiro Como um cideneiro Eu faço tudo Tudo sem me arrepender Faço tudo por você Como um cideneiro Como um cideneiro Eu faço tudo Tudo sem me arrepender Faço tudo por você It's perfect Olá Meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever No meu canal Até mais Beijo E aí